Olha, vamos falar de uma excelente ação. O Hemocentro de Rio Preto recebeu hoje um grande reforço para manter o estoque. As doações foram feitas por 30 policiais militares. O objetivo da visita foi incentivar a doação de sangue e aproximar a polícia da comunidade. Diariamente, o Hemocentro recebe, em média, 100 doadores. Mas se você também quiser ser um doador, basta ter mais que 18 anos e estar em boas condições de saúde, ter boas condições. O Hemocentro fica ao lado do hospital de base e fica aberto todos os dias, inclusive feriados, das 7 da manhã a 1 da tarde. Parabéns aí à Polícia Militar pela iniciativa.